Provai e vede, história de hoje. Raio de Sol nas Cinzas Parapotos é uma cidade da Selva Norte Oriental peruana. Com grande movimento comercial, ela se caracteriza pela abundância em frutas exóticas e também pelo barulho dos mototáxis. É uma região muito quente, por isso tem uma alta demanda no consumo de deliciosos sorvetes. Neste instante, minha mente volta no tempo para aqueles anos em que herdei um negócio familiar neste ramo, sorvetes La Munhuna. Com a graça de Deus, o negócio ia bem, mas não podia me dedicar totalmente por causa da responsabilidade que tinha de criar minhas três filhas que estavam em Lima. Assim, delegava meu negócio a uma outra pessoa. Atende, Raquel. Atende o telefone, por favor. Alô? Ah, olá. Raquel. Aqui é a Marli. Raquel, está tudo bem por aí? Sim. Raquel, veja. Eu quero te contar que a sorveteria está pegando fogo. Não pode ser. Eu vou imediatamente. Felipe, como você está? Felipe. Bem, senhora. Graças a Deus, não te aconteceu nada, não é nada. Graças a Deus, Felipe, Carlos, bem também, não tem queimaduras, lesão. Que bom que estejam todos bem. O mais importante são as suas vidas. Não importa que o resto tenha queimado, não importa. Obrigada, Senhor. E quero fazer um pacto contigo, Senhor. E agora me diga, o que tenho que fazer, Senhor? Porque acabaram as minhas forças. Mas, Senhor, eu confio em Ti, Pai Santo. Foi então que, de maneira extraordinária, o Senhor respondeu a minha oração. Tenho uma máquina de fabricar sorvetes. Vou deixar com você, para que me pague quando puder. E você siga em frente, amiga. E ao voltar para casa, eu recebi uma bênção por parte de uma irmã. Oh, minha irmã, eu soube que você conseguiu uma máquina para fabricar sorvetes. Mas também estive pensando que vai precisar de um local. Conhece o de Girão Lima? É amplo, é grande e tem uma boa localização. Talvez você possa fabricar lá mesmo. De todo o meu coração, te digo, minha irmã. Eu quero te emprestar esse local, até que possa encontrar outro. Minha irmã, eu sei que tudo vai sair bem. Porque você é uma mulher muito trabalhadora, muito lutadora, empreendedora, guerreira. E você vai seguir em frente. Tenho fé que Deus vai te dar tudo isso. Com muita fé, encaminhamos o negócio conforme o pacto que fiz com Deus em frente aos escombros. Nem as dificuldades financeiras, nem o terrorismo, me fizeram desistir. Senhor, o que é isso? Por favor, calma. Anda logo, você sabe o que eu quero. Não se faça de desentendida. Eles vinham de tempos em tempos pedindo dinheiro. Mil, dois mil, até cinco mil dólares. Mas eu lhes dava um gostoso sorvete Lamiuna e uma Bíblia. Um deles se converteu. Hoje, depois de muitos anos, estou aqui para contar-lhes essa história de provas, fidelidade e misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para com seus filhos. Atualmente, a irmã Raquel é a principal empresária da região na fabricação de sorvetes naturais, obtendo diversos reconhecimentos do governo local e de empresas privadas. Nossa irmã Raquel e sua família têm apoiado grandemente a construção de uma igreja local, que hoje em dia é uma igreja com membros em todo o Tarapoto. Além do mais, eles continuam apoiando, atualmente, a construção de muitas igrejas em toda a nossa região. É de se admirar que, além do trabalho que ela tem na sorveteria, também tem parte ativa na igreja, é missionária. E graças à sua influência, muitas pessoas já entregaram suas vidas ao Senhor Jesus por meio do santo batismo. Queridos irmãos de toda a América do Sul, eu sou um exemplo vivo da misericórdia de Deus. Provai e vede. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Legenda Adriana Zanotto